É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches of no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Maju Sem talco pros boy, tu, tru Quando começa, eu quero, não quero ver Sanky! Yo, 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 yo Família vem com nós, vai pô Uou, 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 uou Eu tô mais ligeiro, porque é mó prazer Ter que espancar mais os dois parceiro Mano, é complicado, eu não uso brinco Dois contra um, no banheiro cê prefere mais cinco Cê entendeu, irmão? Porque na parada eu tenho certeza que cê só tá de bom tradição É TGK, eu tô no som É TGK, MC novinho, pra você é TGmon Ae, não deu, sabe que agora eu tô fazendo Irmão, na parada eu que tô no veneno Ae, porque eu rimo até amanhã Você é TGmon, do seu lado tá o Bakugã Ae, na moral Ae, se faz assim ó Ó Falaram que era o LG e o Mariano Rimando mal desse jeito, César Menotti e Fabiano Ae, pra entender Cê quer gastar, eu vou te explicar o que é reap Né cinco mão, a tempo de arrima é rara Né cinco dedo, é as duas mãos que eu vou enfiar na sua cara Ae, na melhor qual de bafo e de efeito Pra você chegar na banca e fazer o frio com o mau respeito Ae, na moral, não proceder O hip hop não cresce Porque os caras falam merda igual você E o verso aqui é inteligente Eu vou tacar o LG aqui pra ver ele é diferente Cê fala que é meu parceiro, na picadilha Eu não sou Loki, irmão Pra ter Loki na família Essa que é a diferença, eu não sou Tó Mas eu te matando e provando que você é o pior Eu sou o Digimon, agora eu canto Claro que eu sou o Digimon Digimonstro Essa que é a parada pra você pegar Que esse mano na levada, meu mano, que eu vou mandar Eu sou indiferente, eu mando no som Indiferente pra caralho Cê é ruim e eu sou pão Essa que é a parada Essa que é a diferença Mas nessa vida é claro que eu faço minha consequência É cinco palmas, pode pá O único cinco que eu conheço de chuto do quinto andar Essa que é a diferença Cê não pega, mano, cê não tá soco Cê vai me bater, eu resolvo só com as linhas de soco, babai Cê vai me dar um soco na punchline Eu sou do rap nacional, eu respondo com freestyle Essa que é a parada pra você entender Nessa parada na levada, agora eu vou te bater Cesar e babiano não entendeu Eu vou cantando e matando o Jorge Matheus Essa que é a parada, meu mano, que é muita treta Vitor e Léo, olha a fusão da borboleta Essa que é a parada que acontece Cê sabe, eu mato você, seu freestyle não prevalece, tio Aê, na moral É tipo assim, ó Aê, na moral, sertanejo Cê tá com o pedinho grande, tá precisando de bojo Né, sertanejo, seu freestyle Na certa é dojo Aê, essa aqui cê não pegou Porque o do rap vai mandar a rima Mostrando que não é caô Aqui, grita, você se fudeu Seu do rap, responde pro freestyle Caralho, do rap sou eu Aê, essa aqui cê me entendeu, pode crer Aê, mariano, certeza que agora eu vou te bater Até porque do rap vai manter o proceder Cê vai se fuder, não tem Gabriel pra ouvir te defender Aê, cê caramba improvisando Pode vir os dois que sozinho eu vou trocar aqui nesse mano a mano Yo, 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 yo Ei, 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 é que cantar Eu tô online, só que comigo é o contrário É cinco punchline Fechou, irmão Por isso que cê não entende, aliado O meu verso é sobra O céu é sobrado Isso que eu tô dizendo, tiozão Cê não consegue fazer Por isso agora cê tá em contradição Aê, você é um fudido Cê quer ser as Arminote Fabiano Vai fazer leilão MC vendido Vai tomar o seu tipo Você tá entendendo Por isso na parada Hoje eu tô no veneno Cê vai meter bala A rima não consente Pode meter bala Eu revivo Fificente Fechou? Vai logo em bala Porque na parada Cê sabe que intercala É Jaquebala Hoje o verso sai roco Apenas com uma sete melo Eu perfuro o seu coco Deu pra entender? Não entende meu parceiro Então estuda um pouco Pelo dia de um coqueiro Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras imas do rap Barulho pras imas do LC Barulho pras imas do Mariano Caralho, tá difícil Do rap Do rap LC Mariano LC LC Que bom? Mãos pro do rap Mãos pro do rap Mãos pro LC Mãos pro Mariano LC Semi-finalista Certo?